O deputado Caravina do PSDB repercutiu o indicativo de greve dos policiais civis de Mato Grosso do Sul. A categoria solicita um aumento de 18% para se tornar o sexto salário do país. Fizeram um indicativo de greve e iniciaram uma operação chamada Cumpra-se a Lei, que na verdade é, vamos dizer assim, um modelo de greve branca, onde vão fazer só o estritamente necessário e eu me posicionei hoje justamente porque eu entendo que esse posicionamento pode atrapalhar, pode dificultar o atendimento à população. Nosso foco sempre é não prejudicar a nossa sociedade. Caravina fez um breve relato sobre sua atuação em defesa dos investigadores, agentes, peritos e papiloscopistas. Ele defendeu a importância do diálogo entre governo de estado e a categoria. E tem acompanhado todos esses encaminhamentos com relação à questão salarial dos policiais civis. Quando ainda era secretário adjunto de infraestrutura, trabalhei diretamente para que fosse incorporado, colocado um valor de etapa alimentação, um auxílio a todos os policiais civis de R$ 400,00, que foi colocado no ano de 2021. Também participei ativamente, já como secretário de governo, na lei que veio para essa casa e foi aprovada, que garantiu integralidade e paridade aos policiais civis, para que eles possam se aposentar com o mesmo salário daqueles que estão na ativa, que é um direito que estava previsto em Constituição Federal, mas que necessitava de uma lei complementar no estado. E tenho sentado com a SAD e com o governo do estado, discutindo a questão de reajuste salarial. Também enfatizou que o governo está aberto às negociações e busca paridade entre as categorias. O governo possui 47 categorias e em nenhum momento se furtou a negociar com todas elas. E está negociando com a Polícia Civil também, eu participei da última reunião com a presença do governador, onde ele concordou em encaminhar para essa Casa de Leis a incorporação desses R$ 400,00, que vai significar reajuste real em vários níveis, tanto dos cargos de investigador, perito, como perito papiloscopista. Lógico, aqueles do nível inicial vão ter um reajuste menor, que varia em torno de 1,53, mas para quem está no final de carreira, que é a maioria dos policiais que estão na primeira e classe especial, vão chegar a ter um reajuste superior a 5% com essa incorporação. E o melhor de tudo, a incorporação vai atingir também os nossos aposentados e pensionistas.